Jesus, não ligue se agora eu chorar É que o meu coração não pode suportar A grande compaixão que tu tens dando a mim Jesus, neste momento eu já começo a sentir Que a resposta já chegou até a mim Estou chorando, é porque eu sei que estás aqui Estou chorando, é porque eu sei que estás aqui Estou chorando, é porque eu sei que estás aqui Não está aqui, não é porque eu sei que estás aqui Obrigado.